Boa noite. Dois dias após o anúncio do PMDB de abandonar o governo federal, seis integrantes do partido que ocupam cargos de ministro ainda seguem nos cargos, contrariando a decisão do Diretório Nacional. Entre eles, o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga. O Amazonas pode perder um único representante do estado no alto escalão do governo federal. Desde que o PMDB anunciou que não faz mais parte da base aliada de Dilma Rousseff, na última terça-feira, o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, que é presidente do Diretório Estadual do partido, tenta negociar a permanência na esplanada. Além do Ministério de Minas e Energia, de Eduardo Braga, o PMDB ainda possui cinco pastas no governo federal. Os ministérios da Ciência e Tecnologia, da Saúde, da Agricultura, da Aviação Civil e o Ministério dos Portos. Nesta quarta-feira, os PMDBistas conversaram com a presidente Dilma Rousseff, mas nada foi acertado. De acordo com fontes ligadas ao governo, Dilma não pretende manter todos esses ministros nos cargos e deve usar algumas pastas em troca de apoio político. Para o líder do PMDB, na Assembleia Legislativa do Estado, independente da decisão de Eduardo Braga, os militantes do partido, aqui no Amazonas, devem seguir a orientação nacional, que é de abandonar o governo do PT. Diante daquilo que a sociedade está testemunhando todos os dias, o PMDB não pode continuar fazendo parte de um governo quando as suas ideias, quando as suas propostas não são aceitas, no sentido de que o país possa sair desta crise terrível que estamos vivendo. Então, pelo bem do Brasil, é que o PMDB, mais uma vez, se apresenta como partido que sempre esteve ao lado da sociedade brasileira, daqueles que estão insatisfeitos com tudo aquilo que foi dito na campanha eleitoral e que, lamentavelmente, hoje, comprovadamente, ou seja, uma fraude para com os eleitores e os cidadãos do governo. Este cientista político acredita que a demora de Eduardo Braga, na definição de sair ou não do governo, pode custar até a liderança do partido aqui no Estado. Eduardo, se o Eduardo não obedecer a ordem do partido, ele tem até dia 12, me parece, dia 12 de abril, para se pronunciar sobre a permanência dele, mas já se sabe em Brasília que o Ministério das Mias Energias já está negociado com o PR, a própria presidente já está negociando com o PR, quer dizer, a situação do Eduardo já está fora, porque senão ele perde a representação do partido aqui, a direção do partido aqui. O diretório estadual preferiu não se manifestar sobre o assunto e disse que espera que a decisão seja tomada nesta sexta-feira, após uma nova reunião com a presidente da República. Nesta quarta-feira, por unanimidade, os oito deputados federais e três senadores do Amazonas elegeram o deputado Atila Lins, do PSD, e a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB, como os novos coordenadores da bancada em 2016. Os dois parlamentares substituem o senador Omar Aziz, do PSD, e o deputado Marcos Rota, do PMDB, que comandaram os trabalhos da bancada em 2015. E agora falando em eleições municipais, as articulações dos grupos políticos no Estado já começam a ganhar corpo. Na capital, a definição sobre a candidatura ou não do presidente da Assembleia Legislativa do Estado, como vice na chapa do prefeito Arthur Virgílio Neto, na disputa à reeleição, deve acontecer até o próximo sábado, 2 de abril, prazo estabelecido pela legislação eleitoral. E a confirmação da candidatura a vice de Josué Neto deve provocar mudanças na mesa diretora. Na Assembleia Legislativa do Estado, a principal discussão nos bastidores, na reta final da semana, é sobre a negociação do grupo político, que tem como partidos envolvidos, o PSD do senador Omar Aziz, o PSDB do prefeito Arthur Neto, e o PROS, legenda do governador José Melo. Acontece que o presidente da casa, Josué Neto, está com o nome na articulação para vice do prefeito de Manaus, na chapa que concorrerá à reeleição este ano. Eu estou encaminhando ao meu partido no dia de hoje um comunicado, se existe a previsão ou a vontade de que o PSD, que é o meu partido junto com o governador Melo, junto com o senador Omar Aziz, queiram indicar o meu nome e eu estaria à disposição. Aliados ouvidos pela reportagem, acreditam no favoritismo do deputado estadual, mas votado nas eleições de 2014. Nós estamos somente no início da edificação de uma grande chapa. Um nome que tem crescido e está em evidência é o do presidente da Assembleia Legislativa. O prazo para definição da articulação vai até o próximo sábado, dia 2 de abril. Caso saia como candidato a vice do prefeito Arthur Neto para a reeleição, o presidente da casa, Josué Neto, deixa a função na mesa diretora, mas continua como deputado estadual. Com isso, o vice-presidente assume a presidência da Assembleia Legislativa, a não ser que haja nova eleição da mesa diretora, como chegou a ser cogitado. Esse cientista político explica que, com a mudança, o novo presidente do poder legislativo estadual passaria, então, a assumir o cargo de governador em exercício, já que o vice-governador Henrique Oliveira é pré-candidato à prefeitura da capital. O governador se afastando por algum motivo, viagem e etc., assume o poder legislativo, o presidente da casa. Em última instância, assume o TJ, a presidência do TJ, quer dizer, isso é constitucional. E essa regra da justiça eleitoral também atinge os vereadores, como o presidente da Câmara Municipal, Vilquer Barreto, que já anunciou que será candidato à reeleição pelo PHS e, por isso, não poderá mais assumir a administração municipal na ausência do prefeito Arthur Virgílio Neto. Sem um vice, nesse caso, quem assume é o procurador-geral do município, Marcos Cavalcante. Cerca de 100 pessoas fizeram um protesto esta manhã em frente à sede da Secretaria de Saúde do Estado, na capital. Eram aprovados em um concurso da Suzã realizado em 2014, cobrando a nomeação imediata. Em alguns momentos, a Avenida André Araújo teve o trânsito bloqueado pelos manifestantes. Aproximadamente 100 pessoas se reuniram hoje pela manhã em frente à Secretaria Estadual de Saúde, no bairro Aleixo, para chamar a atenção da Suzã, que ainda não convocou cerca de 11.600 concursados do certame que eles fizeram há dois anos. É, mês a mês, eles vêm nos dizendo que irão nos convocar, só que até hoje não existe nenhum indício, porque nós não temos esse documento em mãos. Ninguém sabe quando realmente isso vai acontecer. O concurso já foi homologado há exatamente um ano. Por isso, os manifestantes se levaram a ter um bolo com o número 1. Nós estamos comemorando um feliz aniversário de um ano de homologação do concurso público, fora que já tem dois anos de andamento do concurso público, e estamos aqui para entregar a primeira fatia do bolo para o secretário Pedro Elias, denunciando esse descaso conosco. Apesar do momento de crise e baixa arrecadação do Estado, os concursados que não foram chamados ainda dizem que o governo continua mantendo contratos com empresas terceirizadas. Na mesma manifestação, funcionários de uma empresa terceirizada que prestam serviços hospitalares protestaram na frente da Suzã porque estão há dois meses sem receber. Os trabalhadores ainda afirmaram que a empresa justifica que o Estado não tem repassado os valores necessários para pagar os funcionários. Por meio de nota, a Secretaria Estadual de Saúde informou que vai apresentar ao governador José Mello até amanhã a proposta para a primeira chamada do concurso público realizado em 2014. A Suzã ressalta que o certame, cujo resultado foi homologado em abril de 2015, está no prazo de validade de dois anos, que pode ser prorrogado por igual período. Antes de iniciar a convocação dos aprovados de 2014, a Suzã precisou nomear os aprovados do concurso de 2005, processo que foi concluído no início deste mês. Em relação à empresa prestadora de serviços, a previsão é que a Cefaz libere o pagamento que está em atraso até amanhã. Mas para poder chamar os aprovados no concurso público, a Secretaria de Saúde do Estado também precisa resolver outro problema, dispensar os servidores temporários que foram contratados sem concurso em gestões anteriores. Parte dos 6 mil servidores nessa situação já começou a ser demitida, porém sem indenizações. Por isso, a Defensoria Pública estuda a possibilidade de entrar com uma ação coletiva para garantir o direito desses trabalhadores. Os profissionais foram contratados pela Secretaria Estadual de Saúde por meio de um processo seletivo para trabalho temporário em meados dos anos 2000. De lá para cá já se passou uma década. A estabilidade já era comemorada pelos servidores. Só que este ano a maioria dos temporários da Suzã começou a ser exonerado pelo governo sem aviso prévio e nem direito à indenização. As demissões desses servidores vêm acontecendo desde janeiro. Recebi a carta, vamos supor, hoje com cinco dias a tarde ligado. No nosso ponto de vista, como sindicato, é de uma forma desumana que os trabalhadores estão sendo desligados dos seus trabalhos, que contribuíram por muitos e muitos anos com a saúde do nosso povo do Amazonas. Em todo o estado, cerca de 6 mil servidores temporários da Suzã estão prestes a serem exonerados dos cargos. A provável demissão aumenta a insegurança dos servidores, como a Zenaide Araújo, que trabalha em regime temporário no hospital de Manacapuru há mais de 14 anos. Dá uma pressão entre os colegas que trabalham junto com a gente e assim você não contribui com o trabalho, né? Porque você está preocupada, você não sabe se realmente você ainda vai continuar ou se você vai sair, né? Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde disse que os servidores temporários estão sendo desligados com base em decisões do Tribunal de Contas do Estado que julgam ilegais as contratações temporárias e determinam o desligamento imediato. Mas a Suzã não justificou o não pagamento das indenizações aos mais de 6 mil servidores do Estado que estão sendo demitidos. É óbvio que o vínculo dos trabalhadores é um vínculo jurídico-administrativo, que é bem diferente do vínculo trabalhista. Mas o que não se pode permitir é com o desligamento de quem 6 mil trabalhadores há muito mais do que 10 anos trabalhando na administração possam ser retirados sem o pagamento de qualquer reparação por tal prejuízo. O defensor público também diz que estuda a possibilidade de entrar com uma ação coletiva na Justiça para garantir o direito desses trabalhadores. É necessário que seja feita a reparação. Todos os reflexos da natureza trabalhista estão sendo analisados pela Defensoria para que possa se fazer a respectiva reparação pelo prejuízo. De acordo com a Suzã, para não haver descontinuidade do serviço de saúde, os servidores temporários demitidos estão sendo substituídos pelos aprovados em concurso.